Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui dar pra vocês um vídeo fazendo faxina no meu quarto e se vocês quiserem confiar só o que vocês não acham do vídeo, vamos lá? Antes de começar, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e de deixar aqui embaixo nos comentários suas dicas, sugestões e tudo mais. No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vou gravar como eu faço faxina no meu quarto, como eu limpo as coisas aqui e eu espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho desse meu dia. Então gente, agora são quase 10 horas e eu vou começar pela minha cama. Eu sempre começo de cima pra baixo, então eu venho na minha cama, depois eu venho nos meus nichos porque daí a poeira cai embaixo e eu limpo embaixo depois. A minha cama é onde eu começo porque eu tiro o lençol, tiro o colchão e aspiro toda a parte da madeira. Eu vou gravar pra vocês. Eu tirei tudo o que tinha ali em cima, tinha bichinho de pelúcia, tinha algumas coisas, então eu só deixo o meu chaveiro porque não tem necessidade. E tirei o lençol, tirei os cobertores, o travesseiro e agora eu vou tirar o colchão. Aqui em cima fica super eco quando tá sem o colchão e aí ele fica assim, tá vendo? Ele fica tudo sujo. Por isso que eu tenho que passar o aspirador com frequência. Eu tenho até um papel de bala ali, gente. Mas enfim, eu já estou aqui com o aspirador. Vou ligar ali na tomada e vou aspirar aqui. Aí depois da cama eu vou vindo na escada. Então aqui esses vãos sempre juntam bastante sujeira. Aqui como vocês podem ver. E aí eu vou limpando todos os vãozinhos. Depois eu venho com um paninho com lustra móveis ou removedor e passo por cima só pra tirar o pó dali que não dá pra tirar com o aspirador. Bom, gente, minha mãe tá ali tomando café da manhã. Eu passo o paninho com o produto e depois eu venho com esse seco e passo por cima pra não ficar marcado a madeira de MDF. E aí agora que eu já limpei aqui, eu volto o colchão, visto a roupa de cama, coloco meus bichinhos de pelúcia que estão ali todos ali de novo e aí eu deixo essa parte pronta porque é uma parte que eu não vou ficar subindo porque eu não tenho mais o que fazer ali em cima. Prontinho, minha cama, ela fica assim, ó. Cheia de bichinho de pelúcia, que são bichinhos do Extra, que eu fiz coleção. Esses três aqui, o Banguelo, o Amo Você, e o meu ursinho foi o Kaique que me deu, meu namorado. Meu travesseiro, cobertores, e aqui eu não mexo mais. Agora eu vou limpar essa plataforma só pra colocar a minha Minnie e aí depois eu deixo aqui sem limpar porque eu vou colocando esses objetos aqui. enquanto eu limpo lá, entendeu? Então é uma das últimas coisas que eu limpo também. E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu já limpei aqui tudo. Prontinho, como eu mostrei pra vocês, já limpei os meus nichos e a minha penteadeira. E como eu disse que eu apoiava as coisas aqui enquanto eu limpava os outros móveis e depois limpava aqui, agora eu estou limpando porque aqui eu já não vou mais usar. Então eu passo o pano molhado e depois eu venho com o seco. E agora só falta a escrivaninha, é a única coisa que falta porque eu já acabei todo o resto. Então eu vou mostrando pra vocês o passo a passo da escrivaninha, mas aqui vocês podem ver que está organizado e bem limpinho. Eu limpo até lá embaixo, tiro todos os tênis e limpo e depois eu coloco de novo. Gente, tem dia que eu dou uma de louca e quero limpar tudo e eu estou fazendo isso, entendeu? Então, ó, eu tirei tudo ali de cima, vou dar uma passada de pano nesses quadros rápido pro pó de cima cair. E depois eu começo a limpar aqui e vou descendo aqui pra baixo, mas literalmente só falta isso. Tô correndo, são quase meio-dia já, vocês lembram? Comecei 10 horas. E já estou acabando, graças a Deus. E já estou acabando, graças a Deus. E já estou acabando, graças a Deus. A escrivaninha ficou desse jeitinho aqui. Muito, 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 muito limpinha. Meu computador eu limpei até a tela, olha que coisa mais linda. Eu lavei os meus organizadores, eu limpei ali embaixo, eu aspirei o chão como vocês viram. Ali em cima está tudo bem limpinho, bem organizadinho. Aqui nos bichinhos de pelúcia também está tudo bem limpinho, a minha mina e os degrais. Aqui está organizado, eu lavei as minhas bolinhas pula-pula. Os meus livros também, como eu disse pra vocês, eu também tiro aqueles sapatos dali, limpo tudo e coloco de novo. Aqui a minha luminária está brilhando, olha que coisa linda, gente. Os meus nichos. A minha penteadeira também está limpinha. Olha só como ela está brilhando. Ali só faltou eu colocar as minhas maquiagens, porque ainda faltou secar. Também limpei. Enfim, gente, tudo muito limpinho, olha. Até o chão está brilhando. É isso. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações que me ajuda muito. E deixem aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, sugestões e tudo mais. Um big, big, big beijão e tchau, tchau. Um big, big beijão e tchau, tchau.